O objetivo dos colégios agrícolas e florestais da rede estadual de ensino é a capacitação de mão de obra para o agronegócio. Vamos conferir. Dos grandes campos de plantação até os pequenos agricultores, cerca de 30 milhões de trabalhadores rurais contribuem para manter o Brasil como referência mundial no fornecimento de alimentos. No Paraná, 26 colégios agrícolas atuam na profissionalização de trabalhadores dentro do setor agropecuário. A novidade é que agora esses futuros profissionais também serão capacitados para a produção de alimentos orgânicos certificados, que serão incluídos na merenda escolar. A ideia não é só os colégios agrícolas produzirem alimentos orgânicos, mas capacitar esses alunos e suas famílias na produção, ampliando o número de produtores de orgânicos no Estado. Desde o ano passado, os colégios agrícolas do Estado também funcionam como cooperativas, o que permite que as instituições comercializem parte da produção. A Alanes e o Matheus, que cursam o técnico agrícola, enxergam uma boa oportunidade sustentável e já fazem planos. Para poder ensinar pessoas que estão querendo entender um pouco mais sobre essa agricultura, esse tipo de plantio. Então, sim, eu pretendo levar para a propriedade essa sustentabilidade toda que a gente tem aqui. É algo bem rentável, então teria como utilizar como uma segunda possibilidade de rentabilidade, então é bem interessante.